É com muita alegria que a gente vem aqui compartilhando a nossa fase, o nosso momento, as transformações e a maternidade faz parte disso, né minha gente? E a maternidade envolve descobertas nossas como pais da Annelive, nossa filhinha que tá com um ano e um pouquinho já Mas hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, quem vai conduzir a programação é o papai Ele vai falar um pouquinho ao longo desse caminho como que ele e a Annelive foram criando esses momentinhos O que ela tem mais gostado de fazer, o que deu certo desde o começo, o que ajudou a acalmar ela, a entreter e por aí vai Inclusive a proposta do Kinedu, o aplicativo que a gente faz essa série de vídeos aqui sobre o desenvolvimento dos bebês Então por lá vocês encontram um catálogo imenso de atividades, de artigos, de brincadeiras Pra quem ainda não baixou o Kinedu, sempre deixo aqui na descrição e nos comentários o link pra vocês poderem conhecer e recomendar também pras outras mamães aí e pessoas que vocês acham que podem usufruir desse conteúdo maravilhoso Mas bora lá, vou chamar o papai, que a sala dele, a gente tá no escritório hoje né, a sala dele é logo ali Eu não combinei nada com ele, eu vou deixar ele livre pra ele fazer as atividades que ele gosta e que eles gostam nesse momento Acho que o Kriker é bem dinâmico assim e tal, então às vezes eles fazem bastante atividades motoras, talvez tenha algo em relação a isso E o meu palpite outro seria a música, ou o terceiro eu não sei, vamos ver? Vem filha chamar o papai, vamos chamar o papai? Desde que a Anneliwa, ela tava na barriga com a Ju, a gente tem uma relação muito legal com a música Quando a gente chegou em casa do hospital, a primeira coisa que eu fui foi colocá-la no colo e dançar Colocar música e dançar com ela, eu acho que a música sempre fez muito parte da minha vida Essa interação com a música também, a gente tenta trazer pras atividades que a gente pratica com a Anneliwa Além de cantar e dançar, a gente tem um exercício muito legal lá no Kenedu, que é o exercício da orquestra Onde você vai incluindo instrumentos, mostrando e brincando e tocando nesses instrumentos Lá em casa a gente não tem instrumentos, então a gente improvisa com caixas de papelão Pode ser um balde que você vira ao contrário Você vai tocando, você vai interagindo, mostrando pra bebê que também dá pra criar sons Então ela vai rapidamente associando isso Uma outra coisa bem legal que a gente percebeu foi que a Anneliwa, ela adora brincar com bolas Então uma atividade pra você estimular a coordenação motora do seu bebê É pegar uma dessas atividades, uma das muitas atividades que tem no Kenedu E a Anneliwa, ela gosta muito da atividade de acerte a bola Você segura na mãozinha da bebê e deixa ela chutar a bola E assim você vai dando cada vez mais autonomia pra bebê poder chutar a bola e poder brincar Uma atividade que eu achei muito legal é a atividade que tem lá no Kenedu chamado Rola Rola Então você cria uma rampa, você pode criar uma rampinha pequena se você tiver bolinhas menores Ou uma rampa maior, por exemplo, com a bola que a gente tá usando nessa atividade aqui E aí você mostra pro seu filho ou sua filha como funciona esse efeito da bola rolar de cima pra baixo É bem legal, então primeiro você vai lá e faz um demonstrativo Depois você dá autonomia pro seu bebê poder fazer isso sozinho Essas atividades que eu compartilhei com vocês aqui hoje são algumas de inúmeras que tem lá no Kenedu E é um app que desde o nascimento da Anneliwa, ele acompanha a nossa vida A gente utiliza, faz os exercícios que tem lá e a gente consegue também monitorar o desenvolvimento da própria Anneliwa Então isso eu achei bem legal e eu acho que a gente como pai e mãe Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que fazer com um bebê recém-nascido Ou até com uma bebezinha de um ou dois anos Então essas atividades ajudam a gente pra brincar de uma maneira que não só é divertido Mas que também entrega algum conteúdo pra seu bebê crescer da melhor maneira Então eu curto muito esse trabalho do Kenedu, a Juliana usa o aplicativo sem parar É o papai, vem aqui, fala que você gosta também Oi, fala oi E a Anneliwa também, ela adora essas brincadeiras Quer descer já de novo? Quer descer? Então eu tô muito feliz em estar aqui de novo no canal da Juliana Foi um prazer mostrar essas atividades pra vocês Se vocês não conhecem o Kenedu, é só baixar aqui em algum link embaixo ou em cima E me conta o que vocês acham também, tá bom? Beijo, família Beijo, família Beijo Beijo Clica finalizou o vídeo, mas eu queria falar umas coisas pra vocês, né? Às vezes pra gente, mãe A gente sente dificuldade de dar espaço pra alguém cuidar A gente costuma achar que a gente sabe como fazer melhor Que a gente acalma melhor Enfim, a gente tem as soluções pros momentos Mas uma coisa que eu queria compartilhar É que quando eu percebi que eu, às vezes, estava limitando muito o Krika, sabe? Tipo, ah, não, faz assim, ou faz diferente, ou não é assim Eu percebi que estava prejudicando um pouco a nossa relação e a autonomia dele como pai Então, pra gente lembrar de se auto-observar E de deixar a pessoa fazer com o melhor que ela pode Com o melhor que ela sabe no momento Ninguém vai saber fazer como você faz, do seu jeitinho Porque é único Cada um tem o seu jeitinho Então, por isso a importância da gente dar esse espaço E essa autonomia pra pessoa que vai participar Aí dos cuidados do seu filho Da criação dele, do desenvolvimento dele Mas me conta O que você sente em relação a isso? É difícil pra você dar espaço? Você ainda sente essas questões? E a gente tá sempre se transformando, né? Gente, essa é a verdade É um dia de cada vez É auto-observação E confiar, confiar que vai dar tudo certo Você fazendo ou não E que vai ficar tudo bem E é importante também pro bebê socializar com outras pessoas Ter outras interações Criar confiança em outras pessoas também Isso vai acabar ajudando a família toda Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo É sempre bom estar aqui com vocês E ao longo da semana também Com os outros vídeos de outros temas Outras pautas De beleza, de comportamento De dia a dia Deixa aqui nos comentários Se vocês têm alguma sugestão Dos próximos vídeos Que a gente pode criar Que a gente pode gravar A gente tá sempre de olho aí Nas sugestões E vamos Conforme o possível Colocando isso Dentro das nossas Produções Com muito amor E com muito carinho Um grande beijo no seu coração Dá um abraço Obrigada por estar aqui mais uma vez E a gente se vê no próximo vídeo Tchau